Rio Grande em Movimento, oferecimento CEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades e timber móveis sob medida, sua casa, seu universo. Muito bem! Alô, 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 alô! Eu estou com esse fone aqui que estava... a TV é ao vivo, né? Eu estou assim num... parece que estou num espaço sideral, assim. Boa tarde! Tudo bem? Iniciando o Rio Grande em Movimento, né? Desculpe pelos minutos de atraso. Eu queria ser mais britânico. Aliás, vou ser. É uma promessa que eu tenho para vocês. E hoje o programa está muito legal, porque nós temos convidados especiais. Daqui a pouquinho tem tarô, nosso lounge esotérico já está aqui, místico. E quando o Augusto de Oxalá estiver aqui comigo, os cinco primeiros no Facebook que derem nome e data de nascimento terão o seu... Nós vamos falar de trabalho. Hoje em dia a coisa está tão difícil, mas o meu speech inicial não é sobre isso. Já que nós vamos ter um convidado muito especial de futebol, vocês viram a notícia aí do Michel Platini, né? Ex-presidente da UEFA, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Aliás, eu elenco o Platini como daqueles, né? Nota 8. A minha escala é Pelé 10, Maradona em Garrincha 9. E aí nós temos um monte de jogadores, um monte. Não dá para contar nos dedos, é uma figura de linguagem, né? Cruyff, né? Platini, de Stéfano, coisas desse gênero, né? Nota 8. E aí vem o resto. Pois o Platini está sendo preso novamente, porque só porque a Copa do Catar foi vendida. Aí eu fiquei pensando assim, mas que surpresa! Quer dizer que também a Copa do Catar agora, em 2022, foi negociada. Todo mundo recebendo dinheiro por votos e tal. Gente, eu tenho uma tese de que quando o futebol tiver delação premiada, vai pular ídolo. Muita gente que você admira, e eu admirava, e admiro ainda o Platini como jogador de futebol, né? Como dirigente, infelizmente, não deu certo. Mas muito ídolo, muita gente que tu admira, que tu exalta, tu vai te decepcionar. O futebol, infelizmente, tem algo de podre, muito grande. Mas não é de agora, não. É que agora as coisas começam a aparecer. Então, eu sinto, né? Sinto muito por isso, mas quero que vá adiante. A CBF já teve os seus caras presos aí. Vamos ver se o Caboclo aí, né? O Caboclo disse que nem conhecia o Deunero, né? Negócio impressionante. E as pessoas falam assim como se, né? Mas enfim. E olha, tem que ser extensivo, ok? A Inter, Grêmio. O Inter já está com esse negócio do MP aí, né? Então, que o futebol entre, assim como qualquer coisa da nossa sociedade, né? Na averiguação. Quem sabe um site aí? Como é que é o nome do site aí do Moro aí? O Intercept? Intercept, né? Pois então, que apareça algum hacker aí para falar do futebol aí, porque vai sair muita coisa podre daí. Tá bem? Dito isso, sejam bem-vindos. Vamos lá nas redes sociais aí, arroba rdctvdigital. Então, canais 52424 da NET, vamos começar o programa, porque logo depois da vinheta tem as... Hoje nós começamos com as verdades da bola. Tem um convidado muito especial, meu amigo, cara competente, meio maluco como eu, mas está tudo bem. Já voltamos. Muito bem, Ribeiro Neto e as verdades da bola. Abre, abrem-se as portas, está aí ele, Lisca! Como é que está, Ribeiro? Como é que está, Ribeiro Neto? Beleza, pai? Luiz Carlos De Lorenze, né? Isso aí. O Lisca. Um cara que eu admiro muito, não só pela sua competência como treinador, mas as vontades do cara ser experiente. Experiente, tá? Experiente. É que a gente conhece as pessoas, e tu em especial, desde o início do trabalho. Tu também me conhece, desde que eu tinha cabelo, né? Acho que começamos, quando tu começou em que ano? Ah, em 86. Ah, eu em 90, sou um pouquinho, quatro anos depois de ti. É? Mas juntos ali na base, tu acompanhou todo o meu crescimento, minha trajetória. Eu diria assim, ah, Marcos, como tu está judiado, hein, Ribeiro? Mas eu estou melhor agora. Mas nós dois começamos cedo, né? Como tu falou, né? É, é isso. Eu tinha 18 anos, né? É isso aí, é isso aí. Pois o Lisca, competente técnico, passagem pela dupla Gredal, eu diria que ele é uma pessoa lá no Ceará, mais do que um ídolo, né? Ah, verdade. Os caras têm música, daqui a pouco eu vou botar a música do... Eu recebi um busto no Ceará, né? Eu tenho dentro do clube, uma honra. Tá, mas então, antes de mais nada, deixa eu entender. Tu vai lá, tu livra o Ceará do rebaixamento? Pela segunda vez. Aí prepara o time. É. E aí, perdeu o Estadual para o Fortaleza. E a Copa do Nordeste também. E isso aí... Ribeiro, é... Ou aumentou a expectativa do Ceará, foi por isso? Talvez, né? E a minha, principalmente, né? Até porque no futebol brasileiro, o trabalho de médio e longo prazo é meio complicado, né, Ribeiro? E te confesso que foi uma lição para mim, né? A minha mulher dizia, não pensa na Série A. Pensa nesse jogo, né? Pensa agora, porque pode ser que tu não esteja na Série A. E, de fato, aconteceu, né? Mas o planejamento era mais para a Série A, porque o ano passado, quando eu cheguei, o Ceará tinha três pontos. É verdade. Em nove rodadas. Exatamente agora, quando parou agora a Série A, o Ceará seria o Lanterna, porque o Havaí tem quatro, né? E a gente conversou muito com o presidente para não repetir, né? Não chegar esse ano na Série A e passar todo aquele sufoco. E, de fato, está acontecendo. Hoje o Ceará já tem dez pontos. Poderia até ter mais, pelo que produziu. É o triplo e mais um em relação ao ano passado. Só que perder os campeonatos imediatos e o resultado no futebol, tu sabe melhor que eu, né, Ribeiro? É o que pesa. E nós não vamos fugir da regra, né? Não é só para o Lisca. São para vários. Ontem eu vi o Tote indo embora da Roma depois de 30 anos. Tu vê. Pois é. E também não engana-se que isso é uma cultura... É porque os caras fizeram na Inglaterra, que os caras ficam há 20 anos, né? Já mudou, né, Ribeiro? Já mudou também. Já mudou. E aí eles viram o manager, né? Que é diferente. Ah, é verdade. E é uma cultura totalmente diferente, né? Lá o treinador tem dois, três anos para dar resultado, né? No Brasil nós temos dois, três meses. É isso. Vamos falar sobre isso. Antes, coloca aí o nosso primeiro vídeo selecionado do Nisca aí, junto com a torcida do Ceará, Renato. Por favor, coloca no ar aí. Vai ser bem legal. E o Nisca no Ceará... Olha aí. Tem saudade. Na verdade, isso foi em 2015, Ribeiro. Essa foi a primeira vez que eu tive no Ceará, que foi para salvar da Série B para C. E aí o Ceará tinha 98% de chance de cair e foi o meu primeiro jogo no Ceará em casa. Porque nós ganhamos do Botafogo fora e quando nós voltamos o estádio estava assim, ó. Mobilizado assim. Nós ganhamos do Boa Esporte e eu estava indo embora no vestiário. E aí o mascote me chamou, a torcida começou, não pega ali no Nisca, vem aqui, Nisca. Vem aqui, Nisca, e quando eu entrei eles cantaram essa música que um indigente criou no Jornal do Meio Dia. Ah, é mesmo? Foi... A história é bem legal. É legal pra caramba, né? Que legal. Agora, me diz o seguinte, eu te conheço... Te conheço? Te conheço? Que susto aqui. É, gauchada, amor. Então assim, eu te conheço, meu bruxo, tá? E assim, ó, tu és um cara... Parece geminiano, cara. Não é que nem eu, assim. Um cara legal, simpático, né? Mas aí dentro tem um cara temperamental, é isso, Nisca? Ah, sempre fala muito isso, né, Ribeiro? O apelido também ajuda, né? O Nisca é doido, né? E aí sempre teve. Ah, o Nisca, desde novo, eu sempre fui um cara muito contestador. Saí de casa com 18 anos, né? Sempre brigando contra o sistema. Mas tu vai pra um lado, tu vai pro outro, tu não acerta nunca, né? Como tu falou ali anteriormente, o Brasil hoje, né? Tu olha, é duro, né? Então sempre ficou isso. E é um cara que se posiciona. Tu sabe que quem se posiciona hoje em dia, né? Tem um pouquinho de dificuldade, né, Ribeiro? E você, quem você é, muitas vezes te atrapalha, né? E você falar a verdade, muitas vezes te deixa com poucos amigos, né? Mas é o meu jeito, cara. Aqui não tem problema, aqui a gente fala. É, tô vendo aqui as verdades da bola. Na verdade, eu sou um apaixonado por aquilo que eu faço. Tu me conhece, eu comecei com 17, 18 anos. Me achei cedo na vida. Comecei no Mirim, fui até o profissional, série D, C, B, todos os níveis. Trabalhei com vários jogadores. Conheço gente pra caramba, como tu aí, que tá nessa luta há tempos. Então, talvez isso, essa espontaneidade atrapalhe um pouco. Mas hoje em dia já bem menos, porque vocês me apresentaram, vamos dizer assim. A série A me ajudou muito, né? Me deram muito espaço e deu pra gente falar bastante sobre futebol. E aí eu acho que ficou mais assim, uma coisa positiva, de alegria, sabe? Muita identificação com a meninada, essas músicas aí pegaram no Brasil inteiro. Então, ficou bem legal. Agora é o seguinte, claro que tem o Lisca Doido, nem é por uma questão de temperamento. O Lisca Doido é pela tua maneira de se comportar, de interagir com a torcida. Tem outro vídeo aí? Pode botar outro vídeo aí, Renata? Pode botar aí. Pode botar. Aí, ó. Ah, é isso aí. Pena que não dá pra abrir aqui. Eu acho que ele abre. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Cariu pro ofício, tem que respeitar. Lisca doido é ciena. Cariu pro ofício, tem que respeitar. Lisca doido é ciena. Cariu pro ofício, tem que respeitar. Muito legal Sabe por que, Ribeiro? É que nós tínhamos três pontos E ninguém mais acreditava Nós fizemos, na verdade, pós-copa 26 rodadas A sétima melhor campanha do campeão Nós saímos da vigésima para a sétima E a torcida do Ceará enlouqueceu Os jogadores se deram super bem O Everson foi para o Santos, o Felipe foi para o Santos O Arthur foi para o Palmeiras O Leandro foi para o Botafogo, o Richard foi para o Japão Os caras foram bem para caramba Tem o Luiz Otávio, que é zagueiro lá Que não saiu ainda, não sei como Porque é um baita do jogador Então deu tudo certo e a torcida do Ceará Realmente apoiou para caramba Olha só, a gente está muito focado no Ceará Lise Cabin, diga o seguinte, cara Eu não vou nem contar a tua passagem Pelo Internacional, porque foi ali para apagar Calma, tentar apagar um incêndio Ah, acende o que já estava acostumado Foi, foi Mas você tem uma experiência de base tão grande Em clubes assim de ponta O que está faltando para o Lisca sair desse cenário De arrumar estrago e iniciar um trabalho real, concreto Numa Série A? Me diz Oportunidades, né Ribeiro? Oportunidades, a minha vida sempre foi pautada na dificuldade A oportunidade é na dificuldade Quase em todos os clubes que me chamam em cima disso O Paraná foi assim, o Guarani O Brasil de Pelotas foi o meu primeiro time Para salvar no gauchão a gente conseguiu Então entrar nesse meio não é fácil, Ribeiro Você sair de uma base, como você falou Firmar no mercado, que é o meu objetivo hoje Entrar nesse mercado da Série A O Ceará me deu oportunidade na dificuldade A gente conseguiu fazer um bom trabalho Agora, depois que eu saí do Ceará Eu recebi alguns convites, mas tudo da Série B Alguns da Série C Da Série A, duas sondagens no Vasco O namoro ficou bem legal Mas as pessoas que iam me levar para o Vasco Acabaram saindo Que isso acontece também Então é oportunidade de mostrar trabalho Foi a primeira oportunidade que eu tive na Série A Aquela no Inter, como tu bem falou Era uma questão até de... Tu não tinha como dizer, não, eu entendo O Ribeiro, eu fui criado dentro do clube O presidente Fernando Carvalho Me deu as melhores oportunidades da minha vida É um amigo pessoal O Celso saiu faltando três rodadas Eu não sabia também que estava Naquela situação que hoje todo mundo sabe Que nem vamos comentar isso Mas eu não podia negar Aquilo ali não é nem um convite É uma convocação E eu fui com o maior orgulho E não me arrependo, cara E como tu falou, não ficou na minha conta Não, não tem Não ficou, nem vocês da imprensa Nem torcedor Não ficou, ainda mais depois do que aconteceu Mas eu acho que é oportunidade, cara Ele está próximo de acontecer Essa Série A, ano passado, para mim Foi muito legal, foi muito boa E agora é esperar essa oportunidade O Linska, como é que você está vendo o futebol brasileiro? Eu já cansei de falar Minha tese até é um pouco... Eu acompanho Chata, assim Eu acho que, infelizmente, destruíram Estão, não sei se ainda há resíduos do nosso DNA Da nossa característica E tu que é um cara que treinou muito a base Eu ainda acho que para nós voltarmos a jogar o futebol brasileiro Tem que começar de novo Lá no sub-12, sub-13 Dizer para o guri, assim Cara, dribla, brinca com a bola, cara Não precisa recompor agora Entendeu? Os caras driblam e saem do time Entendeu? Sabe? E aí, assim Eu não discuto que o futebol hoje é força e velocidade Não mudou muito, né, Ribeiro? Não discuto isso aí Agora, tu... E sabe qual é a minha grande... O meu grande trunfo para ter essa tese? É de que os grandes jogadores ainda são pela técnica Com certeza Sabe? Não é... O Messi não é um operário Não O Messi não é um cara que recompõe para a marca Não, ele é um cara de drible De técnica Mas é uma técnica dentro do futebol moderno, né? Não é aquela técnica individual, malabarismo, né? Não, não São técnicas com objetividade, com drible, com gol, né? Sabe? Então, assim, o Neymar... O Cristiano Ronaldo até é um caso da parte porque ele é um super atleta, né? Mas que tem ferramentas... É, mas o típico do Cristiano Ronaldo tem no mínimo um gol por jogo, né, Ribeiro? Então, assim, eu acho, assim, porque o futebol brasileiro hoje é importado da Europa E lá na Europa eles jogam futebol europeu Ou seja, não dá nenhuma possibilidade da nossa seleção brasileira jogar futebol brasileiro Porque os caras jogam futebol europeu Eles estão lá, né? Eles estão adaptados ao futebol de lá Então, eu sinto assim... Mas eu quero... Isso aí é a minha opinião Tu tá aqui... A gente tá aqui com a tua opinião Tá, eu vou te dar a minha opinião, cara Na verdade, nós somos um mercado vendedor, né, cara? E essa é uma grande verdade Cada vez mais, né? Cada vez mais Você pegou ali o final Eu trabalhei com vários, né? Ali com o Neymar, com o Pato, o Sobs A linha foi... Primeiro o centroavante foi o Neymar Depois foi o Sobs Depois o Luiz Adriano Depois o Pato Meu centroavante nos juniores do Inter ali E, cara, o Pato não jogou nenhum Grenal Não existe, né, cara? O Anderson, ele jogou um Grenal no Grêmio Porque o Cuca pegou ele, botou ele e já foi vendido Eu costumo te falar, quando me perguntam isso Eu costumo falar o seguinte Eu fui formado dentro do Inter Uma metodologia dentro do clube Que a gente botou dentro do clube Até pra mudar e aproveitar esse tipo de jogador Que antes no Inter tu sabe bem Que não era aproveitado Né? E, cara, deixa a gente cinco anos com eles Me deixa cinco anos Com o Diogo Rincon, com o Neymar, com o Fábio Pinto Com o Fábio Hockenbach, Daniel Carvalho Diego, Joe, Gleito Xavier Que é o que acontece no Barcelona Que é o que acontece no Manchester City Os caras ficam quatro, cinco anos Aqui não, Ribeiro E aí você, o futebol coletivo Hoje em dia o coletivo tem que estar forte Pra individualidade aparecer Tu sabe o seguinte A Inglaterra tem uma lei Tá? Do tipo assim, ó O jogador só pode ser contratado Se tiver percentual X de participações Nas suas seleções Por que que eles fazem isso? Primeiro, por uma reserva de mercado Exato E segundo, porque quem vem de fora Vem num nível elevado Então eles não correm o risco de baixar o status Com certeza E melhoraram muito as categorias de base Tu vê a sub-17 da Inglaterra Sub-20 da Inglaterra Os caras hoje jogam futebol totalmente diferente Daquela Inglaterra antiga, né? Agora, o que que tem que ter aqui? Mas infelizmente os clubes não vão querer isso Tinha que baixar uma lei aqui Ah, tira É proibido o jogador sair antes dos 21 anos Ah, mas essa nova lei... Mas aí tu quebra os clubes Exato Ficou na mão dos jogadores E os clubes ficaram muito prejudicados É, mas os clubes querem vender Pra tapar o furo Mas é óbvio Tu viu agora? Já teve o torneio de Toulon agora Mas tá tudo vendido Um já foi vendido O Iago já foi O zagueiro do Cruzeiro já foi vendido Entende? E os clubes querem que os jogadores vão lá Então assim, ó Enquanto não tiver isso Ó aqui, ó Alô, Bolsonaro! Entendeu? Não é nem o Bolsonaro, mas aí Cara Com 21 anos Até completar 21 Não pode Não pode Sabe o que vai acontecer? O futebol brasileiro vai Vai triplicar Quadruplicar a sua qualidade Com certeza E vai ganhar mais dinheiro ainda depois dos 21 Claro Porque hoje os jogadores de 17 saem Com o menor valor do que poderiam sair Com certeza Eles estão pegando com 14, 15, 16 Mas compara o Manu de 10 anos aqui Hoje você vê até os maiores empresários já trabalhando com meninos de 12 É isso aí 13 anos E isso quando é que acaba? Quando alguém quiser acabar E não pergunta pro clube O clube não tá nem aí Os clubes não querem Os clubes querem tapar os seus fluxos Mas aí volta aquilo que você abriu o programa É aí Facilita né Facilita Aí tu vai a roda Vai girando E a gente tem uma necessidade grande de vender E de comprar Ontem o Gilmar Ontem o Gilmar Rinaldi Ex-goleiro do Inter Da Seleção Brasileira Agente Trabalhando na CBF Deu uma entrevista Eu escutei Na Fox Falando das categorias de base Dizendo que Na base tem indicação Tem um mole a mão aqui Você chegou a presenciar isso também? Olha No tempo que eu trabalhei na base não Vou te confessar que já me foi oferecido Obviamente Como é que é? Assim Como é que é isso? Como é que acontece? Ah tu tá ali Daqui a pouco encosta em ti Fora do ambiente Sabe onde tu frequenta Encosta Bom Quem sabe tu não me arruma A procuração Ou ajuda A procuração Daqueles dois Três jogadores ali Na base do Inter Que estavam se destacando Me ajuda Me faz eu chegar no pai dele Ou convence eles Eu fui numa reunião Em Milão Que tava o Daniel Carvalho O Albinho O pai do Daniel Numa negociação da Inter de Milão O empresário daqui Me levou Que queria que eu tivesse presente Quando o Daniel entrasse na sala Se sentisse bem Se sentisse em casa E que eu conversasse com ele Com o Albinho Pra ver qual era o interesse Nesse deles E eu tava parado No momento Fiquei fazendo estágio Com o Pato Um mês E fui e fiz isso E o Daniel não queria ir Pra Inter de Milão E o empresário Queria fazer o negócio E tinham recém pegado Um dinheiro bom Lá na Rússia Com os russos E tal Acabou o negócio Não saindo Mas os caras Mas os caras chegam Assim Olha Quem sabe Se tu conseguir Essa progressão Ou outra Tu tem um carro Isso aconteceu comigo Quando eu tinha 24, 25 anos Imagina você fazer uma vez isso Meu Deus Aí acabou Claro Eu teve um clube recente Que eu recebi uma mensagem Do empresário Me acusando Que eu tava escalando Um jogador Por causa De um outro empresário Ah é mesmo? Recente Recente Um tal jogador Tal menino Eu chamei o jogador E falei Olha aqui O que que tu me diz Isso aqui Teu empresário E eu concordo Ribeiro Ah ali virou O Liscadoido É barbara A primeira vez Na minha vida Foi recente isso Recente Eu fui embora do clube Porque eu fui atrás Diz Aconteceu isso Qual é a providência Que vai ser tomada Não É assim mesmo Funciona assim E tal E eu digo Bom pra mim não serve Fui embora Diz que nós vamos te ver Logo logo no Campeonato Brasileiro Aí ou não? Se Deus quiser Então vem com período sabático Tá? Não não Tava assim Um mesinho eu queria Mas agora já faz 50 dias Te confesso que eu recebi Como eu te falei Da B Da C Não me Sabe? Preferi ficar em casa Mas já tô louco pra trabalhar Não mudou muito a Série A esse ano Na verdade mudou antes E eu fui um dos Dos que saíram antes De começar a Série A Ali na mudança dos estaduais Pra Série A Agora que tá mudando aí Acho que na volta aí A gente vai ter uma oportunidade Palmeiras já é campeão brasileiro ou não? Eu acredito que dificilmente vai escapar É o que eu acho também É a estrutura né Ribeiro Que o Filipão tá fazendo lá Eu tive lá O Filipão me apresentou A estrutura do Palmeiras Ribeiro Os cara tão Aí vai longe né É os cara tão bem Eu poderia ficar o programa inteiro contigo aqui É verdade Gostaria Mas né O pessoal quer saber da sua vida Depois tu fica aqui O Augusto de Oxalá pode Me deixa fora Eu vou fazer Eu vou fazer Tu vai fazer o teu? Eu vou fazer Óbvio Fala sempre Boa sorte pra ti Obrigado Olha aqui galera Liska Muito obrigado Tu é um grande cara Te admiro muito Obrigado Hoje tem Feminino né O Guilherme Brasil e Itália Né E masculino Brasil e Venezuela Né Sorte ao Brasil Minhas filhas ficam malucas com o feminino Adoram Fazem o álbum Tá legal isso Que tu vê as meninas acompanhando Bem legal Nós já voltamos E prepare a sua Abre a sua mente Que nós vamos Nós vamos pro outro lado Pro outro Né Já voltamos Muito bem Muito bem Muito bem Estamos aqui no nosso Pode abrir aqui E coloca a nossa Porque tem que ter ambiente Pode botar a música aí Pode botar a música de ambiente Estamos no nosso lounge O nosso laude Esotérico Místico Vamos fazer uma pausa Para meditar Augusto Muito bem Ai meu Deus do céu Daqui a pouquinho Os cinco primeiros Né Eu vou enrolando Enquanto o Augusto Troca o microfone Aqui Aqui não tem problema É ao vivo É ao vivo Não tem problema nenhum Cinco nomes Né No Facebook Daqui a pouco A Renata Vai passar pra mim Aqui Vamos ter Hoje Hoje Tem mais dois Só Vamos lá Vamos lá Rapidinho É nome No Facebook Nome e data De nascimento Pro Augusto de Oxalá Que tá aqui comigo Tudo bem Augusto já pode falar Eu vou ver Testa no ar Aqui no tempo Tudo bem Tudo bem Prazer Prazer imenso Acompanhe o programa É uma família Que trabalha É uma família Uma família De há muito tempo Mais de 11 anos No ar Que legal Pra todo o Rio Grande do Sul Ajudando as pessoas Ajudando as pessoas A encontrar A energia A encontrar Aquele ponto de equilíbrio Que falta No nosso dia a dia A encontrando A gente trazer Aquela energia Trazer todos os sentimentos bons Pra telinha Pra nossa vida Pois é Me diga o seguinte Você tá com carta cigana Ou tarot O que nós temos aí Hoje eu tenho Tanto o tarot Quanto as cartas ciganas Qual é a diferença básica As cartas ciganas Ela vem trazendo A questão do povo cigano E o tarot Ele traz a questão Da energia inglesa Que traz Dos nossos ancestrais ingleses Que foi criado lá E eu tenho O meu baralho aqui Que é um baralho personalizado Que é o meu baralho Que é o tarot de orixás Junto com as cartas ciganas Que é um baralho Que é exclusivo Mostra aqui Pra essa câmera aqui Pode mostrar aqui Que é importante Para as pessoas Isso aí é um Então É um tarot de orixás Tarot de orixás Isso Eu gosto disso Sabe Na verdade O que eu penso Tudo que agrega Augusto É bom Tudo que agrega Para o bem É bom Vamos lá Então Eu vou começar Comigo aqui Contigo Vamos Francisco Ribeiro Neto Eu quero saber Quais são as Eu preciso saber Eu preciso saber Como é que está A minha vida Porque a gente quer saber Hoje está todo mundo Sofrendo com o desemprego Né É um negócio assim Então Podia até te perguntar Sobre a minha vida amorosa Também Se tu vê alguma coisa Para falar Não tem problema nenhum Então Mas eu quero saber Como é que está A minha perspectiva Francisco Ribeiro Neto Tem que dar Minha data de nascimento Pode dar Pode falar 8 de junho 69 69 Tira uma cartinha Para mim Ai meu Deus Ai 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 Olha a carta Que veio aqui Veio com força De Santa Bárbara A carta de Santa Bárbara Também representa Ao amor A parte do amor Mas representa também A estrutura A nossa estrutura De corpo E a nossa estrutura Psicológica Lembrando que Aqui ó Santa Bárbara Junto com a Ensa Gritando aqui Pedindo para ter Boas escolhas E bons pensamentos A parte do amor Aqui veio também Trazendo muito Olha Está com o coração Aberto hein Olha aí Olha aí Olha aí Coração a milhão Mas lembrando que Tendo uma questão Não só de amor Amor não só De relacionamentos Mas como amor de amigo Também trazendo a questão Da união Da parceria E de novos movimentos A carta da cigana Aqui também veio Trazendo a questão Da magia Transmutação Seja a mudança Que você quer Na sua vida Para em si Estar trazendo A plenitude Que legal Então está tudo bem Para mim né Está tudo ótimo Que bom Renata O nome Vamos lá Luiz César Ribeiro de Brito Luiz César Ribeiro de Brito 22 de julho de 82 22 de julho de 82 Está aí Olha aí Aqui é assim né Vamos lá então Vamos dar uma Augusto de Oxalá Falando para você Vamos dar uma olhadinha A primeira carta Que veio aqui para ele Foi a foice Ah Augusto A carta da foice É uma carta ruim Não Não é uma carta ruim Geralmente Muitas pessoas acham Que a carta da foice É uma carta ruim Mas é uma carta de recomeço É necessário a gente plantar Para colher amanhã Vem com a carta da colheita Também trazendo a questão Pedindo para ele Se estruturar um pouquinho melhor Pensar em questões Para ele em si Estar trazendo A energia que ele quer Para a vida dele Nunca se esqueça Não existe montanha Sem subida A dificuldade Ela faz parte Mas quando a gente consegue Com auxílio Com ajuda de amigos Ou até mesmo De um orientador A gente consegue dar O próximo passo na escada Muito bem Qual é o segundo nome aí Renata É José Luiz Gonçalves José Luiz Gonçalves Van Damme Ah Van Damme De novo Van Damme está sempre Ligadinha De 71 Vamos dar uma olhada Aqui para ele Ó uma carta muito boa Que vem em relação Trazendo a São Jorge Que traz as questões De trabalho E as questões também De fé e de luta Mudanças vindo hein Mudanças positivas Vindo para o teu âmbito De trabalho E âmbito financeiro Olha aí Umas cartas muito boas Para esse tipo de jogo Assim para quem pergunta Muito para trabalho Para questões de mercado Também Só pedindo para ele Ter um pouco mais De organização Na parte de pensamentos Para ele as vezes Não se sentir muito desmotivado Mas em si o jogo Aqui para ele Traz toda a energia positiva Que ele precisa Mais um Renata Luiz Steffen Mendel Luiz Steffen Mendel 30 de agosto de 83 30 de agosto de 83 Conseguir emprego Conseguir emprego O Antônio Vem trazendo a novidade Para ele Mas que ele não fique Muito desmotivado Que a gente acaba Se desmotivando E a nossa frequência energética Vai baixando Então é sempre bom A gente manter Pensamentos positivos Lembrando A lei da atração Ela é uma lei universal Pense Atrai aquilo que você quer Para a sua vida Se você pensar Energias negativas Você irá atrair Energias negativas Então Pensa um pouquinho melhor Que logo logo Vai ter novidades Em relação ao âmbito De emprego Mais um aí O quarto Lucas Almeida Saldanha Lucas Almeida Saldanha Primeiro de outubro de 95 Primeiro de outubro de 95 95 São mais dois aí Mais dois Depois nós vamos Para a carta cigana Que eu quero saber Como é que está O nosso país O nosso país é complicado Mas ó Veio também trazendo A questão de Nossa Senhora dos Navegantes E a Manjá Carta que representa As mudanças também A entrada de um novo ciclo Mas ela me mostrou Ela um pouco confusa Aqui Um pouco Com uma energia Um pouco densa Que vem em questão De quesito a chapanã Que traz a questão de cargas Ai cargas Augusto Cargas é feitiço Não Não é feitiço Muitas pessoas tem Esse problema Cargas geralmente A gente mesmo Pega na rua Quando a gente entra Meio carregado Meio pessimista Ou a gente acaba discutindo Entrando em divergências Com algumas pessoas A gente acaba sofrendo Essas cargas No nosso dia a dia E isso não é feitiço É bem diferente Então é sempre bom A gente se livrar Um pouco dessas cargas Fazer uma boa harmonização Um bom tratamento espiritual Trabalhar questões de reiki De binaural Para estar atraindo Uma energia de fé Uma energia abundante Para essa mudança Vim para essa nossa amiga Que legal Para fechar A garota Último nome Tiele Daiane Cardoso Está aí ela Tiele Daiane Cardoso 2 de fevereiro de 92 Vamos dar uma olhada Aqui para essa Emprega também O pessoal viu O pessoal está precisando De emprego Ai meu Deus Jogar para o Bolsonaro Depois Alô Bolsonaro A carta que veio O principal É que veio trazendo Com força de Xangô Que traz as questões De contratos As questões De uma parte de papel Se ela trabalha Com a parte de papel Aqui ela tem um grande auxílio Breve breve A carta nova Que caiu Foi a questão Da magia cigana Que traz a questão Da transmutação Trazer a energia Da mudança Para a vida dela E em si Ela vai conseguir Mas aqui o jogo Está pedindo para ela Não desanimar Através das adversidades Que ela tem tendo Na vida dela Às vezes a gente entende Que a dificuldade Os problemas Eles sempre vêm Parece que quando A gente vai sair A gente vai dar O próximo passo A gente cai Então é importante A gente sempre ter fé Se agarrar no nosso santo Se agarrar Tanto em Jesus A Buda A quem seja que for Mas o importante É a gente ter Acreditar Acredita um pouco mais Em ti Que tu tem muito potencial Pela frente Mas tem que acreditar Principalmente em si próprio Claro que sim Sabe, estamos aqui Com o Augusto de Oxalá Eu agradeço E sempre é bom Porque as pessoas Se você participar Isso aí que é mais legal Você quer continuar Nessa Nessa Pode, podemos Podemos jogar nessa Porque é o seguinte Muitas pessoas estão passando Por problemas de emprego E a gente está vendo Que o país parece Que não sai do atoleiro Quais são as energias Que estão sendo Que as cartas Podem nos mostrar Para um futuro próximo Vamos dar uma olhada Aqui para o nosso Brasil Brasil, Rio Grande do Sul Vamos ficar nós aqui Vamos focar no Rio Grande do Sul Então vamos ver as energias Que vem Para o Rio Grande do Sul Porque a RDC Se a gente saber ponderar Algumas coisas E algumas adversidades Que vão vir pela frente ainda Mas para o nosso Rio Grande do Sul Vem também trazendo A questão da aposentadoria A questão que envolve dinheiro Pedindo para a gente Ter o equilíbrio E saber aí Aonde apostar Apostar em locais certos Apostar em cavalo Que realmente vai ganhar Porque vai ter alguns probleminhas Ainda pela frente Na parte da política Mas nada que não seja contorcível Porque a gente tem a energia A energia Mas a carta principal aqui Que veio para o nosso futuro É a questão da inocência Gente, mudanças Elas demoram para acontecer A carta que veio Principal é da criança A criança Ela mostra a questão Do desenvolvimento Hoje o Rio Grande do Sul Ele passa por essa questão De desenvolvimento A gente está desenvolvendo Uma nova política Um novo meio financeiro Um novo mercado Para o Rio Grande do Sul Mas com certeza Esse desenvolvimento Essa criança Ela vai crescer E quando ela crescer em si A gente vai ter A questão da estrutura Organizando a casa A gente consegue Dar o próximo passo Legal Muito bom Sabe o que eu Eu acho muito bom Viu Augusto Obrigada Eu acho o cara Que consegue transmitir A mensagem Porque as vezes A gente sabe muito Mas não consegue transmitir Ah, tu também Quem é Cássio? Tu quer Cássio Pérez Amaral? Tu quer saber? A nossa Fernanda Bart Quer saber a vida dela? Ela vai estrear daqui a pouquinho É isso aqui na RDC TV Fernanda Bart Manda 100 dados de nascimento Porque, né? É, senão fica complicado O que a Fernanda Aguarda pra Fernanda Aqui na RDC TV Vamos lá Rapidinho Vamos dar uma olhadinha Aqui pra essa Logo, logo Um comentário de política E economia Estreando hoje Aqui na RDC TV Do Rio Grande Movimento Cartas muito boas Ah, a carta do caixão Ah, Augusto Eu vou morrer? Ah, e agora? E agora? Não, mas tu vai começar Numa nova fase da tua vida A carta do caixão Ela se encerra um ciclo Pra começar um novo ciclo Com boas parcerias, tá? E lembrando sempre De ser essa pessoa Com... Vem com a carta das flores aqui Essa pessoa linda Essa pessoa E com um coração puro Te entrega de alma Que o universo em si Irá te trazer Tudo que tu merece Ah, que legal Bom, pra gente fechar Diz uma coisa Além da televisão Vocês também têm... Eu falei em escritório Mas vocês atendem Assim, quem quer falar? Ah, eu gostei do Augusto Quero que ele leia a carta Pra mim Isso Eu atendo hoje Na cidade de Porto Alegre E São Leopoldo Tá? Em Porto Alegre Fica pertinho da faculdade Da PUC Na rua Marista 441 E atendo na cidade De São Leopoldo Ali na avenida João Correia 933 Somente aos sábados lá Tem telefone Qual é o telefone de contato? É o número 3320-1250 3320-1250 É só você Ou é uma família? É um centro Que eu tenho junto Com meu pai E com meu irmão Que a gente trabalha Junto com essa questão De televisão Dando consultoria espiritual Dando também A questão de coaching espiritual O que é o coaching espiritual? O coaching na realidade Ele junto com Porque tava falando Muito em moda Muito em moda Com certeza O coaching é o treinar É o treinador É isso aí Traz essa questão de treinar Treinar é Você aí que tá me assistindo em casa Às vezes não parece que sempre Falta alguma coisa pra dar certo Parece que sempre tem algum probleminha Ou falta aquela Sempre falta aquele temperinho Pra coisa dar certo Com o coaching A gente consegue também Estar trazendo a organização Porque o treinador Ele vai te organizar A sua vida Porque vem também Junto com o coaching life E a questão da espiritualidade Pra estar magnetizando A sua energia Em tanto O jogo de face Ou o jogo de cartas Para estar Plasmando a sua energia Para que você consiga Ter a orientação certa E saber o rumo certo Para tomar Que legal Que legal Que legal Ai meu Deus do céu Bom pra gente fechar então Pega outro baralho ali Augusto Esse baralho é o da Esse aqui é o tarô Esse aqui é o tarô convencional Você vai fazer o que todo mundo quer Porque eu não sei por que As pessoas querem saber Da minha vida amorosa Eu não sei por que Eu quero saber O que o amor reserva Para o Richard Gere Hoje o Sean Connery Dos Pampers Vamos lá Vamos ver Olha aqui Tem novidades vindos Tá A carta de novidade Que vem a questão Da temperança E a questão do mundo E a roda da vida Tudo entra em ciclos Tá A gente tem certos ciclos Na nossa vida Que a gente passa E hoje você está Entrando em um novo ciclo A carta do mundo Aqui vem trazendo A questão de uma novidade Uma novidade Muito boa Para ti E é legal assim É Mas é a carta Que vem junto Aqui no jogo Vem trazendo a força Algumas dificuldades São sempre encontradas Tá Mas não desista Acredite Que em si A energia do amor Vem Ah que legal E agora para terminar Vê como é que está O dinheirinho do Ribeirinho Estou fazendo uma consulta Pessoal aqui Cara É verdade Como é que está Porque sabe como é que é Desculpa Mas eu estou precisando saber Depois eu encerro Não sei Não tem problema Renata Enchendo o saco Aqui no fórum de ouvido Vamos dar uma olhada Aqui A carta do mágico Que vem trazendo A questão da mudança Aquele que altera E a carta do sol Que é a melhor carta do baralho Opa Que vem com a questão Trazendo a magnitude E a abundância Abundância de dinheiro E a abundância de energias positivas Então Augusto Olha aqui Eu estou rezando Para que tu seja o maior de todos Porque se eu estou bem no trabalho No amor e no dinheiro Cara Não preciso mais nada No amigo É É só acreditar que tudo dá certo Com certeza Augusto Muito obrigado Repete o telefone 3320-1250 3320-1250 Tá Acho muito legal Vamos marcar um outro dia Para você vir aqui Não Com certeza É o meu mais particular Claro E você é uma pessoa Muito simpática Muito obrigado Agradeço de coração Tá bem Encerramos Vamos meditar Para encerrar Com certeza Vamos ao intervalo E depois Fernanda Bart Com o seu comentário Aqui no Rio Grande do Movimento Então vamos lá Abre aí Vamos meditar Muito bem Política e economia Assim falando Parece ser um assunto chato Política e economia Ribeiro Mas não Porque quem vai falar Para vocês A partir de hoje No programa Sabe que tem que se falar Com a leveza E com uma maneira Que seja Perceptível Para as pessoas Para elas entenderem Fernanda Bart Está com a gente aqui Muito obrigado Seja bem-vinda Fernanda Tudo bem Obrigada Então é essa a ideia Que a partir de hoje A gente vai ter um comentário Com opinião Com posicionamento Político E falado De uma forma Muito clara Que as pessoas Possam perceber E entender Qual é o impacto Da política No seu dia a dia Da economia No seu dia a dia Que política e economia Estão sempre Interligadas Aliás Eu brinco muito Dizendo Fernanda Que política A gente fala Até no supermercado Quando a gente escolhe Alguma coisa Qualquer coisa A gente está fazendo Uma política Entendeu Com certeza Mas então Qual é o assunto Que você escolheu Para a sua Apresentação Para os nossos Queridos amigos Do Rio Grande E na verdade Na verdade Não é um só Aproveitando que Essa emissora Tem um papel Muito grande Nas redes sociais Está com a cabida Do Jedi É que somos todos Jedi Para a gente trabalhar Com comunicação Hoje Falar a verdade Para as pessoas De uma forma Muito clara Que elas compreendam Eu considero Que somos todos Jedi Da comunicação E aqui eu escolhi Essa especial Que o Luke Skywalker Está aqui Com o seu bastão Com a sua espada De luz Porque hoje Pode ser Que os senadores Derrubem O decreto De flexibilização Das armas Do presidente Bolsonaro Lembrando aqui Que se for mantida A tendência Da semana passada Onde a Comissão De Constituição E Justiça Derrotou o decreto Por 15 votos A 9 Isso ainda Pode ser revertido Via pressão Nas redes sociais A RDC Ela tem Plataforma Youtube Tem plataforma Facebook Então assim Quem está nos vendo Entende o que é Uma hashtag A hashtag Do dia de hoje É decreto Das armas Pressionando Os nossos senadores A votarem Conforme A gente gostaria Porque é importante Lembrar Que dois terços Da população brasileira Já se colocaram Pela derrubada Do estatuto Do desarmamento E isso nunca Foi levado A sério Pelo governo Passado Isso está errado A voz Das ruas Disse Que as pessoas Querem ter o direito De ter o porte De arma Querem ter o direito De se defender Lembrando que Estatuto nenhum Desarma Criminoso Lei nenhuma Desarma Criminoso E que população Desarmada É alvo Fácil Sempre Ribeiro Para governos Tiranos Para ditadores E para criminosos Tem um outro site Que eu gosto De divulgar Para quem está Com preguiça De entrar Um por um E não só Para essa questão Do desarmamento Mas também valendo Para a reforma De um trilhão Do Paulo Guedes Se você quiser Falar com o seu Representante político Seja deputado Federal Ou senador Tem um site Que se chama EuPagoTeuSalario.com Gostei disso aí Gostei Muito bom, né? Porque se as pessoas Cobrassem Dos seus políticos Como a gente cobra Dos dirigentes De futebol Eles estavam fazendo Alguma coisa Tem que cobrar E não pode ser Sem quem votou Veja bem Essa é uma luta Dos Jedi Eu tinha que ter trazido O meu Saib O meu seria azul Acho que o teu também Daí é uma questão De opinar Eu sou o que você Quer que eu seja Mas tu está Cidadinha azul Eu estou Cidadinha vermelha Mas outra questão Importante É que hoje de manhã Eu estive Na Câmara de Vereadores De Porto Alegre Em uma reunião Conjunta Proposta pela Comissão de Constituição E Justiça E pela Comissão De Finanças E Orçamento Que convidaram O secretário Municipal De Educação O Adriano Naves De Brito Para apresentar O custo E o retorno Da educação Em Porto Alegre E aí foi muito interessante A apresentação Com muitos dados Muitos argumentos Até sugeri Que eles viessem Ao programa Cruzando as conversas Para debater o assunto Com maior profundidade Em outra ocasião Porque ficou muito claro Como está sendo bom Para os alunos E para o município A parceria Com as escolas comunitárias É impressionante A redução Do custo De um aluno Vai de 17 mil Para pouco mais De 6 mil reais Por aluno Por exemplo Isso no turno integral Para ensino infantil Ele apresentou todos os dados Em toda a matriz De estudo Sem ter nenhum comprometimento Na questão da qualidade Da educação Isso é muito importante E é uma parceria A tendência do mundo inteiro É que se feche parcerias Na questão da educação Porque o estado Ele tem O estado e município Eles têm sim A obrigação constitucional De oferecer a vaga Para que a pessoa Possa estudar Mas não necessariamente O município Ou o estado Tem que ser donos Da estrutura da escola Ou os contratantes Dos professores Então quanto mais Parcerias de qualidade Se tiverem Levando em consideração Que as escolas De parceria Elas são avaliadas Da mesma forma Que as escolas Que são estatais Passam pelos mesmos Critérios Rígidos De avaliação E fiquei sabendo lá Para minha surpresa Também Porque era um dado Que eu não dominava Que o salário médio Do nosso professor Municipal e estatal É o maior do Brasil Agora chegando A mais de 11 mil Reais Legal Sabe que educação Eu vou chover Eu não vou chover Na minha olhada aqui Educação para mim É uma coisa Tão fundamental Para mim Nós temos um minutinho Ainda Para mim o professor Professor Tinha que ser A professora mais bem paga Do todo o planeta Porque tudo começa Pelo professor Tudo começa Pela educação A educação é a base De qualquer outra coisa Com certeza Ribeiro Tudo O resto Vem depois da educação Bons professores Isso foi outra coisa Que o secretário Falou bastante Hoje pela manhã E os vereadores Que chamaram A reunião conjunta Também Da necessidade Da gente ter Qualificação Em bons professores Que isso vai garantir Que a nossa nota No IDEB Aumente E que a gente tenha Realmente Ao final Do ensino fundamental O maior número De crianças Com proficiência Em português E matemática Que hoje A gente não atinge Nem nota 5 Em Porto Alegre Infelizmente Apesar de ter Um gasto médio De mais de 17 mil reais Por aluno É um dos mais caros Do Brasil Então é preciso Mudar as coisas Ele falou muito A palavra mudança Que nem o nosso amigo Que esteve aqui antes A mudança está em voga Né Ribeiro Isso aí Temos que mudar Tem que mudar Mudança para o bem Isso Para o bem Para o bem Então até a próxima Você já viu Que a Fernanda Está aqui para nos orientar E vai ser muito preciso A gente precisa muito De ti Fernanda Nós todos aqui E amanhã Nós temos a presença aqui Do presidente Do Internacional Marcelo Medeiros Amanhã vai chover Pergunta Para o presidente Marcelo Medeiros Do IT E não Fiquem tranquilos E na outra semana Virá o presidente Do Grêmio também Que era para ter vindo Semana passada Não deu Virá na semana que vem Então amanhã Presidente Marcelo Medeiros Do Internacional Aqui Na RDC Obrigado Fernanda Até amanhã Beijo grande Voltamos amanhã Tchau 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 Tchau